E agora a gente fala sobre um assunto muito importante. Olha só, gente, carnaval é sim tempo de brincadeira, é tempo de sorriso, mas tem coisas que nenhuma época do ano podem ser consideradas normais e também aceitadas, não é verdade? Ninguém pode aceitar algumas brincadeiras de mau gosto. Passar a mão, por exemplo, roubar um beijo ou até agarrar alguém à força, sabe que isso é crime? E neste ano, uma punição maior está prevista através da lei de importunação sexual, que o Balanço Geral mostra os detalhes para você, que vai para a folia. Preste bem atenção. Carnaval, momento de brincadeira, música, usar fantasias e até paquerar. Só que muitas vezes, alguns exageram e aí podem ocorrer os excessos. Muitas mulheres já passaram pelo constrangimento de, numa festa como essa, com tumulto de pessoas, ter sido apalpada ou até mesmo beijada sem o consentimento dela. E daí o que fazer? Toda mulher vai se sentir constrangida numa situação dessa, né? Na verdade, assim, de talvez pegar a mão, no cabelo, mas a gente tenta sair de lado e continua curtindo a festa e, assim, tenta curtir e não dar muita moral para esse tipo de coisa, né? Então, a gente deixa eles de lado e continua curtindo a festa, né? É mais atenção. Os atos libidinosos, entre eles passar a mão, apalpar alguém ou roubar um beijo, que são bem comuns em festas como o Carnaval, agora são considerados importunação sexual. Antes, essas atitudes eram tratadas como importunação ofensiva ao pudor ou molestamento, portanto, contravenções penais, punidas apenas com multas e prisão de 15 dias a, no máximo, dois meses. Mas desde setembro do ano passado, está valendo a nova lei 13.718, que tornou a importunação sexual um crime, com prisão de 1 a 5 anos. A lei vale tanto para mulheres quanto para homens. É importante que a vítima, na hora do flagrante, procure a polícia militar ou vá depois até uma delegacia fazer a denúncia. A importunação sexual só se tornou um crime depois de vários casos em que mulheres relataram que foram até mesmo apalpadas em lugares públicos, como dentro de ônibus. O que diz a lei? Beijo roubado é importunação sexual. Já o beijo à força se enquadra em um outro crime, o destupro. Isso porque é consumado mediante violência ou grave ameaça para impedir que a vítima se defenda ou fuja, mesmo não tendo a relação sexual com penetração. O cidadão que comete esse crime é encaminhado para a polícia e possivelmente o delegado de polícia vai lavrar um flagrante, ou seja, ele vai direto para a cadeia. Anteriormente ele já era liberado na delegacia, hoje com essa nova tipificação ele fica preso, inclusive não tem direito a fiança na fase policial. E alguém pode até pensar, ah, Caleb, mas é festa, é folia, o pessoal já vai pensando nisso mesmo. E aí? E quando não era festa, gente? Por exemplo, dentro do ônibus, do transporte coletivo, quantos casos nós já acompanhamos de mulheres que passaram por situações constrangedoras e não tinha nenhuma lei específica que amparasse? Quantos homens com suas companheiras também vivenciaram situações como essa? Ah, mas o homem não. Sim, gente, acontece para todos os sexos. Acontece, né? Então essa lei ela vem para fazer, dar um fator limitador para essas ações daquele que bebeu demais ou daquele que conscientemente comete uma atitude como essa.